Papelaria Globo, Enjoy Clube, RP e Vulcano Energy Drink apresenta Etapa Final Meca Brasil 2015, dia 11 de outubro na Arena Racing É a Meca Brasil sempre trazendo as novidades Mais um show inédito Diretamente de Brasília, o piloto Gustavo Carvalho Com seu carro show, é um show de drift jamais visto em Rio Branco Dia 11 de outubro na Arena Racing tem mais uma etapa Meca Brasil Vai rolar também o campeonato de som Meca Brasil, som e rebaixados E pra agitar a galera, DJ Michael O DJ do som automotivo E Johnny McCoy, agitando a tenda da Meca Brasil DJ Michael Meca Brasil Apoio Secretaria Municipal de Esportes Radicais e Lazer E Prefeitura Municipal de Rio Branco E aí Rio Branco, como é que estão as coisas? Dia 11 de outubro tem mais uma etapa Meca Brasil aqui em Rio Branco Meca Brasil 2015 1015